Em Governador Valadares e região, os militares do 6º Batalhão de Polícia Militar realizam várias ações de prevenção à criminalidade, entre elas a Operação Inquietação, né? Sobre o trabalho realizado pela Unidade Militar, Ivan Duarte e Héctor Nascimento conversaram com o comandante do chamado Bravo Torres, Tenente Coronel Leonardo Lima e eles contam detalhes. Fala aí, Ivan! É isso mesmo, Nico. Nós vamos falar sobre a Operação Inquietação e vamos falar também sobre outras operações que vão ocorrer aqui na cidade e que visa fortalecer o policiamento, a presença da polícia em ações preventivas aqui em Governador Valadares. O foco é principalmente nos bairros onde a incidência de crimes está sendo maior. Por esta razão, eu vou conversar com o Tenente Coronel Lima. Ele veio de Belo Horizonte, comandava lá o hipercentro da capital e agora foi designado para comandar aqui o 6º Batalhão de Polícia Militar de Governador Valadares. Primeiro, quero desejar as boas-vindas para o senhor, Tenente Coronel, e dizer, pedir para o senhor falar um pouco mais para a gente a respeito da Operação Inquietação e de outras que irão acontecer na cidade. Quais são os motes dessas operações? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer nós estarmos aqui neste veículo de comunicação e passar para a comunidade o que nós estamos planejando aqui para a cidade de Governador Valadares. Primeiramente, nós chegamos há uma semana aqui no comando do 6º Batalhão e estamos implementando um leque de operações, operações essas que a gente traz, que eu trago lá de Belo Horizonte, que nós fazíamos lá com uma certa continuidade, até mesmo para quê? Primeiro, para a prevenção delituosa. O nosso foco principal é fazer a prevenção de crimes e crimes violentos que ocorrem na região, não só na cidade de Governador Valadares, mas naquelas cidades também que são atendidas pelo 6º Batalhão. Uma das operações que nós iniciamos, como foi falado aqui na chamada, é a Operação Inquietação Continuada. Em que que visa essa operação? As nossas equipes, elas estão no patrulhamento normal, nos diversos setores das cidades, e em momentos que eles, com a experiência de cada policial, pelas informações da nossa inteligência, nós fazemos uma reunião de viaturas e fazemos a inquietação, a gente faz um policiamento mais voltado para a prevenção local. Dentre outras operações que nós já estamos implementando e ainda vamos implementar na cidade, nós já estamos em loco aí com a Operação Trovão. É uma operação que nós temos o maior aporte de viaturas policiais, de efetivo policial, e essas operações, sim, elas são com enfoque de chegar naqueles locais que, por históricos, de estatística, eles tinham aí um pouco mais de eventos criminais, e nós atuamos ali, como nós já falamos, primeiro pilar, prevenção criminal, e segundo, a gente fazer a ocupação do local e prisão daqueles infratores que estão ali em conflito com a lei. Eu estou aqui diariamente em contato com as notícias, e um dos assuntos que a gente mais fala é a disputa por ponto de tráfico de droga. Isso tem gerado na cidade também uma quantidade de homicídio. Como que o senhor, com a sua experiência, vindo de Belo Horizonte, pode contribuir para frear essa criminalidade? Nosso intuito aqui, primeiro, fazer operações demonstrando a presença policial contínua, constante, em horários diversificados, de formas diversificadas, em intensificar as abordagens em infratores, aquelas pessoas que demonstram suspeição. E aí eu aproveito a oportunidade para falar com você, telespectador, com você, cidadão de bem, para quê? Aquela situação que nós vemos, que tem alguma suspeita, que nós tivemos alguma informação, passe para a gente, através do 190, através do 181, e isso vai ser muito bom para a gente, e com certeza, polícia militar, junto com a comunidade, nós vamos fazer um trabalho muito bom, e eu tenho certeza que nós vamos, além da prevenção, a gente vai poupar muitas vidas de pessoas de bem, ou até mesmo os infratores, com as operações e com o policiamento ordinário do dia a dia. Está aí, portanto, Nicoméides, o Tenente Coronel Lima participando conosco aqui do Balanço Geral, falando sobre as ações do futuro, né, que se avizinha, e também dizendo, convocando a população a participar com a polícia militar deste momento, e sempre que tiver alguma informação, sempre que achar relevante, informar e fazer com a polícia um combate ostensivo aqui à criminalidade em Governador Valadares. Aqui da Praça dos Pioneiros, Ivan Duarte, para o Balanço Geral.